Tá, eu vou convidar mais um, vai entrar um menino do grupo ali de Ana, Richel e Mac Dove que canta e é de um estado que eu estou querendo trazer alguém de lá faz muito tempo, que eu nunca trouxe, que é Manaus Então, moleque, escolhi até junto com o Lucas, inclusive Muito boa pinta, sabe, uma energia muito massa, talentoso, eu acho que vai dar uma movimentada na casa Tem personalidade, é, famosos sim, terão outros famosos, não posso encher também de famosos demais pra não virar também um, eita, saturou, não, tudo com cautela Mas irão entrar mais dois famosos, famosões na verdade, grandões, então sim, mas vai ter que assistir pra ver Não, 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 a boca é minha mesmo, hum, é minha, todinha, minha, uma vez, bem lá no começo Oxe, há anos, 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 anos atrás, o doutor Castro botou um pinguinho Mas ele mesmo falou que eu não precisava, aí nunca mais, ok, é minha, minha boca mesmo, entendeu? É a parte mais bonita que eu acho do meu rosto, minha boca Desculpa, mas eu não vou acreditar Não, 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 não vou acreditar Eu sou um gato do caralho, meu irmão, tá doido, é? Gente, fé é tua história Muito obrigado, meu amor, é isso mesmo Também te desejo a mesma coisa Gente que deseja bem aos outros Essas são as melhores pessoas do mundo Essas sempre serão felizes Entendeu? Minha prosperidade, eu espero que também vá pra você Um beijo Minha prosperidade, eu espero que também vá pra você Minha prosperidade, eu espero que também vá pra você E aí